Fala galera, mais um vídeo aqui, eu estou aqui sozinho, eu to sozinho, eu to sozinho Lucas, não to mais não, galera é, se esse vídeo for demorado para mandar, é por causa que nós estamos sem internet, estourou, como é que é o nome, transformador, é, transformador, é, eu comecei outro mundo sobrevivência aqui, porque, aquele mapa lá não dá para fazer mais nada, eu nem gravando, tava também, aí o Lucas vai começar a gravar, você já tá gravando, mata ovelha, pega ovelha, E aí galera, agora eu vou pegar, muitas madeiras, E Lucas, já começou o seu vídeo? Não vi nada Não vi nada Mais madeira Pegue a minha machadinha aqui É que não se apega Eu tô partindo Deu uma hora Tá me enchendo o saco O sapo que eu já tô de medo Mas essa água que eu não sei, não sei, não sei Mas essa água que eu não, não, não Deixa eu... Eu mesmo A água Deixa eu falar Eu tô pegando madeira Madeira é madeira Madeira não é madeira Madeira é madeira Madeira não é madeira É a água 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 Vai não, vai não, vai não É o peixe da água É o peixe da água Mora aqui, aqui é melhor pra tu morar Por quê? É porque sim Aqui tem coral Não vou perder Você já começou a gravar? Você já começou a gravar? Sim Aqui, eu tô gravando aqui no canal Aqui do YouTube, sabe? Olha aqui Olha aqui Olha que top O quê? Olha que top Fica escuro Tá mais escuro cada vez que não dá pra ver nada Sai, sai, sai Um, e... Opa Onde você vê? Onde você vê? Onde você brilha? Tá galera É o único que a gente tá gravando ali E... É isso Eu tenho que falar meio baixo Por causa que a gente tá gravando ali E eu estou aqui Eu tô gravando aqui Eu tô gravando aqui Eu tô gravando aqui Só um lembrinho Tem que ter? 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 Aí eu tô gravando aqui A gente vai começar a falar meio do meu Beleza Hum? Aqui começa a ver É? É, vamos ver Deixa eu ver aqui Eu não adoro, né irmão Sofreu meu canal Esteira Na 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 Não vai pegar o real Tchepão Que triste essa cena Que pena do Neymar Tô pegando minha pedrinha O clima não tá bom Acho que eu vou me mudar desse canal Não vai não, não vai não Não vai não, não vai não Não, aqui nesse coral Não vai, não vai Não vai, não vai Continuar aqui Não vai Vou pegar de casa só Minha casa não tá muito pequena Vai ter que pagar Vai ter que pagar Vai ter que pagar Vai ter que pagar Pagar o que? Pagar o que? Pagar a compensa Da casa Da sua casa Dessa casa aí que você vai se mudar O clima não tá bom Aqui na minha casa vou fazer uma reforma aqui Vou ver o que eu já tenho aqui Eu tô morrendo de fome e fome e fome O clima tá se embora Tá bom O que? O que eu vou arrumar a pedra galera? Eu já volto Galera o que se eu voltou a luz Que bom O mano precisa da luz Não tem como ver você sem luz Calma assim, calma assim, calma assim Eu tô ficando né? E eu vou fazer a tocha aqui, vou botar na tefe de brilho de charco, e aqui, e aqui, para nenhum bicho nascer, agora eu deixo quebrar, e galera, eu preciso de mais uma lã cara, para não conseguir fazer minha cama, Agora tem que esperar, e galera, quando amanhecer eu volto, galera, voltei e já está amanhecendo, vou pegar minhas coisas aqui, né, para se preparar, e eu deixei as comidas assando ali, e eu tenho só falta uma lã para mim, Eu morri, morreu? Morri, como? Eu estava subindo, saindo da minha casa, até que um creeper apareceu, perdiu? É, quando eu estava, eu que estava debaixo, aí eu achei, é, aí eu estava subindo, e quando eu olhei para o lado, eu tinha visto um amiguinho ali, um amiguinho que não era de óculos, dessa vez. O meu óculos foi meu. Sério? De novo? Galera, cadê minha casa? Está aqui? Não. Eu tenho que achar minhas coisas. Tem um mod, que eu tinha visto que é do Minecraft, ele destrai, é, bloco, ele destrai, sempre entra, bloco, para cima, depois tem que correr dele, é um mod, não. Qual que voa? Não, é um novo, é de mod. É de mod. Ah, sério que eu perdi meus itens, cara? Nossa, daqui é uma caverna, nossa. Ah, não, é água. Não. Ah, sério, galera? Eu não estou encontrando. Galera, eu vou ter que entrar na curaquice. Para mim achar os itens. Tá, minha crafting table está aqui. Estava por aqui, ó. Aqui? Não, uma caverna. Não dei tudo isso. Não, outra caverna. Tá, galera. Eu acho que eu vou ter que deixar o vídeo já por aqui. No primeiro episódio de sobrevivência, eu já morri. E mais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se inscreve no canal. E falou!